Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Com carinha da cabada, hoje um tempo sem aparecer, tô com gripe, gente, de novo, me recuperei da dente, peguei gripe, mas hoje eu não podia deixar de vir falar com vocês, chegaram 15 caixas da Natura por aqui, meus pedidos atrasados começaram a chegar e ainda tenho mais uns 3, 4 pedidos pra chegar, esses aqui são acho que 4, se eu não me engano, 4 pedidos. E acho que tem ciclo 7 e ciclo 8, tá gente? Eu vou tomar uma aguinha já, vou começar a abrir pra gente não se prolongar tanto. Quero mostrar pra vocês a nova caixa da Natura aqui, e a vô, né, está vindo aqui pra nós, é uma caixa de papelão que vem colada dos ladinhos que nem é boticário, o boticário por aqui é assim também. Então agora a Natura tá vindo assim, sem aquele plástico em volta, e as notas, pelo que eu vi, vêm soltas pro entregador, não vem, provavelmente não está vindo nada, sei lá. O ruim é que estraga a tampa, né gente? E nós aqui sempre reutilizávamos essas caixas, então é um ponto ruim, mas tudo bem. E o cara que faz entrega me relatou que tá acontecendo de vir algumas rasgadas e abertas, então não sei como é que vai ser, eu acredito que eles não vão continuar há muito tempo com esse formato. Eu vou ir abrindo e mostrando o que veio pra vocês. Hum, eu adoro, o caixa primeiro já é recheadinha e já tem uma coisa que está vendida. O Muna Blush, claro, eu peguei vários, gente, preciso ver vários, nessas caixas. Esse daqui eu já vou tirar um, e aí já tenho vendido, e vieram acho que vários. O que aconteceu, gente, é que aqui no sul teve enchente, tá, pra quem não sabe, e aí os pedidos estavam todos parados, e o que acontece é que eu fiz vários pedidos e foi ficando, e eu não sabia que ia demorar pra vir, porque não tinha enchente, depois teve enchente e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então, tem vários que vai ter bem parecidas coisas, né, Muna Blush, mas é tudo da promo do ciclo 8 aí, e talvez tenha algo de Outlet. Como eu tô com gripe, eu quase não sinto cheiro, mas esse perfume aqui é top das galáxias, né. Vamos abrindo. Veio um Ilia Completa, esse aqui também eu tenho que tirar, porque foi vendido tanto perfume que muita gente quis levar os provadores. Os meus provadores quase sempre estão quase cheios. E aí, no dia das mães, a gente vendeu, e daí quando terminou o perfume, a pessoa queria levar o provador, e eu, gente, claro que vendi, dei um desconto maior e vendi, né. Não sou muito apegada a, ai, o provador eu não vendo. Se a pessoa vier com dinheiro, quiser levar, sabe que é provador, quer levar o provador igual, tudo bem. Ah, esse aqui é bom demais. Tem uns perfumes que são muito tops. Refil de hidratante. Rolon do Kayak, aqui nessa caixa está cheio. Rolon do Kayak Aventura. Isso aqui vai dar muito trabalho pra nós pôr preço. Mas, vamos lá, né, gente. Vamos colocando tudo aqui ajeitadinho. Do Kayak, gente, azul, acho que eu vou ter mais de 20. E desse aqui, mais de 30, aliás. E esse aqui eu vou ter uns 20. Creme de 200ml, eu peguei vários, porque tá na promoção do ciclo 8, então veio romã e flor de amora. Nessa caixa tem, acho que são 5 de cada. Veio uma caixa de sabonete cereja avelã, perdido aqui no meio. Caixa de sabonete de algodão. Caixa de sabonete de amora vermelha de abdicaba. E uma dele aqui em salve. Ah, esse aqui é aquele combo, né, acabei de lembrar. Sacolas de brinde. E veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs de brinde. Kayak, ó, 2 masculino. Eu não tinha mais, eu acho. Não, eu tinha ainda um lá. Mas aí veio já reposição. Tavam finalmentes. Aí veio Luna Força. O ideal corporal que tava na promo. Eu tava precisando do ideal corporal. Que bom que veio. A gente tá pensando nos kits que eu vou montar. E a primeira caixa veio isso. Veio lotada, né, gente? A primeira caixa tava cheia. A gente vai abrir a segunda. E aí hoje também chega a Boticário por aqui. Hoje é tarde. Vou fazer um vídeo pra vocês também. A Manu ainda não chegou. É um pouquinho antes da 1 agora, gente. Deve ser 5 pra 1. A Manu deve estar quase chegando. Próximo caixa eu vou tirar os packs de sacola. Têm 2 packs de sacola. E aí tem sabonete. Amora vermelha, gente. Caba, 2. 2 de algodão. 2 de alecrim sálvia. E 2 de cereja velô. Sabonete vende muito nesse ponto novo que a gente tava. Macadâmia. Vieram 1, 2 cremes pro corpo, tá, gente? 3, 4. Aquele de 200ml. Vem mais um de granada e flor de amora. Vem mais um de macadâmia. Romã e flor de amora. Cereja velô. Esses de 200ml aqui deu um... Eu acho que eu dei uma boa reposição no estoque que eu tinha. Vendi bastante. Mas eu ainda tinha ficado com uns 80 em estoque. Agora deve ter vindo mais. Uns 80. Um refil de algodão perdido aqui no meio. Essencial único feminino. Veio. Eu não tinha mais. Desse daqui, gente, eu deixo ele aberto. Faço do jeito que quem me acompanha mais tempo aqui já conhece. Mas eu vou explicar pra vocês como que eu faço com os perfumes que eu não tiro provador. Que é algum tipo, esse essencial único que eu não tiro. Porque ele vem raríssimo na promoção, né? Então quando vem, não vale a pena eu tirar provador. Eu nunca vi numa promo boa pra poder tirar. Deixa eu tirar aqui. Ele é assim a caixinha. E aí o que a gente faz? A gente deixa exposto e põe o cheirinho na tampa. Daí desse daqui provavelmente a gente não vai tirar provador. Mas a gente coloca o cheirinho. Quando chega eu expiro na tampa. Aí fica o cheirinho maravilhoso pra quem quiser sentir na tampa. A pessoa já vai ter uma ideia muito melhor do que cheirar por amostra. Então, pra vocês saberem como a gente faz aqui. Poupas, graças a Deus, da Ecos. Eu estava sem quase. Então vieram de maracujá. Aí eu sei que veio mais fragrância. Aqui tem maracujá e adirol. Se chegar cliente, gente, eu não vou pausar o vídeo, tá? Mas aí eu vou continuar e vocês só vão ver que vai ter chegado cliente. Eu não vou falar nada aqui com vocês. Prolom da Kayak. E veio protetor solar. FPS 70. Clareador de cor clara e médio. Nessa caixa. Estava na imbatível, né? Ele vai abrindo. Ele não abre enquanto eu estou falando isso porque dá bastante barulho. Vai abrir as suas caixas novas. Vou colocar o cabelo um pouco melhor. Vou ter trabalho aí por um bom tempo. Até a minha coisa na boticária chegar lá pelas 4 até as 4 a gente já tem serviço garantido. Pote de sabonete líquido. Estava sem já aqui na loja. Eu sempre pego bastante quando eu entro na promoção e já estava quase acabando. Então de sabonete líquido. Quantas caixas deu? 3, 4, 5, 6. Aqui nessa caixa. Caixinha de sabonete líquido. Mas rolou a ameixa e flor de baunilha, né? Que agora é o relançamento. Veio 1, 2, 3. Caiaque pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caiaque aero. Acho que também deve ter vindo por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ter um perdido em outra caixa. Vem uns abertos. Não, vou fechar. Nada rasgado. E aqui veio um óleo bifásico corporal. Esses óleos bifásicos sempre que vem, logo vêem. Tanto que eles quase nunca tem aqui na loja. Eu vou começar a comprar mais quantidade deles. Se chegar nos 15 minutos ainda faltar bastante caixa, provavelmente vai. Eu vou fazer outro vídeo. Não vai ficar um vídeo muito bom. É bom que essa parte do lado daqui vai sair. É, é fácil de rasgar. Essa caixa aqui dá uma bandeira. Dá pra fazer assim, ó. Só que daí pra fechar a outra lacrava. Essa aqui tu tem que passar uma fita dentro. Veio mais sabonete líquido. Então eu tinha 6 ou 7 lá. Aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu devo ter pego 15 de cada desse. Veio o último caiaque aéreo. E veio mais um desse pra fechar os 4. Tá muito boa. Agora é uma loja cheirou. Tava já uma depressão nessa loja. Já tava os produtos terminando. É uma tristeza. Hoje deu pra dar uma animada. Até acordei cedo hoje. Pensei, opa. É hoje. Aqui veio mais 2. Uma blush. Graças a Deus, hidratante da Natura todo dia. Eu ainda tinha 1, 2, 3, 4 fragrâncias. Ai, é o Romã e Flor de Amora. 2, 3, 4, 5. Aí veio sabonete. Caixinha de sabonete de bebê. E sacolinha. Foi mais um. Tem umas caixas que estão super pesadas. Mas eu acho que é porque eu peguei bastante combo de sabonete. Porque sabonete tá indo com nem água. Que todo dia tá saindo. É interessante também. Então a gente tá pegando reposição. E eu tô vendo que tá chegando novidade na loja. Tem um lado também. Gente, do lado da loja que tem uma loja de 20 de roupa. Meu Deus, eu faço a festa. Porque é super barato as roupas ali. E sempre que chega novidade. Eu tô no grupo e eu vejo já. Dou um jeito de pegar. Essa aqui eu não vou tirar de dedo, gente. Porque é tudo sabonete, como vocês podem ver. O que tem de diferente é caixas de sabonete de bebê. E veio mais três caixas. Que fechou quatro caixas. O resto pra dentro aqui é tudo sabonete. Das fragrâncias do combo da revista. Então a loja vai no coração lá. Por isso tinha umas que estavam mais pesadas. É só sabonete. Só que o combo tava no preço legal. E é difícil de vir na promo, né? Então eu já aproveitei vários. Tô sem a lente ainda. Ainda não veio a minha lente. Eu tô quase afim de encomendar em outro lugar. Porque essa aqui eu encomendei. Nossa, gente. As caixas estão quase vazias. Veio mais sabonete líquido. Sabonete líquido, sabonete líquido. E aí... Mais um sabonete líquido. Eu peguei aqueles combinhos de bebê. Que fazia tempo que não vinha. E eu amo sempre que vem. O sabonete líquido hidratante. E também tem a colônia. A colônia não tá aqui dentro agora. Aqui. E daí vem o lenço ainda, né, gente? Então esses combinhos aqui, eu acho que eu peguei 10 combos. Fazia tempo que não vinha isso. Fica tão bonito na cesta. Que é um amor. Esses aqui, mas não pode pôr, gente. Esse booster aqui é um booster gel hidratante facial. Nós tínhamos pego e saiu no mesmo dia. Eu acho um dia depois, já peguei mais hidratante. Porque agora é no inverno aqui no sul. Hidratante facial é uma coisa que não pode faltar. Essas caixas novas estão bem estranhas de abrir. Você sabe de abrir o plásticozinho lá? Fiquei um pouco chateada de não vir mais daquele jeito. Aí temos del corporal do Luna. Luna força. Veio hidratante. Vira o mãe flor de amora. Um, dois, três, quatro. Sei lá quantos vieram, tá, gente? Macadâmia. Hidratante de 200ml. Mais macadâmia. Macadâmia e flor de amora. Acho que o resto aqui dentro é sabonete. E veio duas colônias da Natura. Natura é. Dessa infantil aqui. Que eu tinha uma só ali ainda. Sai pouco, mas... O altimei alguém tá pedindo. E mais uma caixa de sabonete. Totalizando cinco caixas de sabonete de bebê. E esse também pode pôr no chão também. Ai, gente. Eu nunca mais... Nunca mais vira pra ele dessa gripe. Ah. Mais uma caixa. Deve ser... Refil de hidratante. Veio mais dois, três, quatro, cinco. Com aquele outro que tinha vindo antes. Creme de mãos de adiroba. Veio de castanha também. De castanha é o único que eu tinha ainda. E o cuba tinha um. Esse aqui é mexe-flor de maunilha. Eu acho que fica tão lindo nas cestas. Com a embalagem nova. Olha, eu tô achando um luxo essa embalagem. Veio cinco desse. Quatro, cinco. Mais uma força. Desse aqui, se eu não me engano, eu peguei trinta. Por isso que eu vendo toda hora. Mais uma caixinha com sabonete líquido. Acho que sabonete líquido. Vemos uns vinte, trinta também. Bom que por um tempo a gente não se preocupa com isso. Hidratante do Luna. Confiante. E esse daqui que a gente sempre gosta de ter um, pelo menos, na pronta entrega. Hidratante de castanha. Desse em 10ml. Acho que não tinha mais também. Caixa de sabonete e manga rosa. Agora ele ficou com o veio preso. Vou botar aqui que mesmo não pode pôr ali embaixo. Isso aqui era do Outlet. É o quinto de pincéis da Luna. Achei bonitinho. Tava no Outlet. Não tava barato, mas... Pensei em pegar. Nossa, que bonita. Olha que fofura. Claro que pelo preço, né, gente? Eu acho que foi 40 reais esse kit. Mas são bons esses pincel. Qualquer coisa eu vou ficar pra me levar pra viajar. Mas eu acho que vai sair logo. Por ser da Natura Luna, as pessoas sabem que já é mais caro. Ó, se quiser abrir a caixa pra não arrancar. Para a égua. Ó. Viram? Pegaram a dica? O Outlet descobriu uma forma mais eficiente de abrir as caixas. Um pouquinho rasga. Rasga igual. Mas já ajuda. Eu vou gravar todo esse vídeo, gente. 15 minutos pra fazer o meu negócio. Tá achando? Ui, ui, ui. Pesado. Creme corporal de andiroba. Creme corporal de maracujá. Mais maracujá. E mais andiroba. Aí veio creme de algodão. Hidratante aqui nessa loja não vai faltar. De algodão. Mais algodão. Aí veio mais sabonete líquido. Sabonete líquido também não vai faltar. Mais duas caixinhas. E aqui dentro é só sabonete de manga rosa. Gente, tô com uma tosse. Olívio. Ah, esse aqui acho que é de Outlet também. Mais um Ilia. Sabonetinho. Ai, esse sabonete ficou tão cheiroso. Sabonetinho militar. E aí o creme para o corpo que faz o kit com um sabonetinho. Que é assim o pominho, né? Esses ali a gente vai provavelmente montar em caixinha e caixinha. Porque são muito fofos. Deve ter vindo cinco pra combinar com cinco lá. Mais do Luna Força. Mais do Luna Força. Tem mais do Luna Força. Porque tava numa promo bem legal. E aí aqui temos creme cereja velô de 200ml. Três, quatro, cinco. Mais cinco de ameixa e flor de baunilha. Mas eu já tinha visto, mas já veio mais. Ui, não caiu aqui. Depois a gente organiza, ajeita, olha. E aqui dentro é caixa de sabonete. Mais várias. Várias. Tem uma caixa de sabonete e sacola já. Ah, essa aqui veio bem recheadinha. Gosto quando veio bastante variedades. Veio dois refil nessa. Um hidratante corporal de 200ml. Mais um hidratante corporal. Deve ser de algum kit. Mais um hidratante corporal. Aí veio três humor próprio. Perfume. E aí veio três humor a dois masculinos. Acho que tava nem batido. Ah, era kit, né? Se pegasse, tinha essa promoção. Caixa de sabonete. Do Ilia, que eu consortei. Eu vou abrir pra ver como é que é. Faz tempo que eu não pego uma dessa daqui. Ilia tradicional, Ilia secreto. E esse último acho que deve ser do Ilia plena, né? Nossa, mentira, eu tô com a doente. Veio dessa caixinha. Veio três, pronto, dá pra ver. Quatro, cinco. Mais dois aqui. Daí aqui tem uma coisa que meus clientes vão fazer a festa quando eles virem. Ilia. Gente, esse daqui não pode chegar na loja que as pessoas já compram, já querem. Eu, com certeza, vou ainda fazer mais pedido pra poder pegar mais esses daqui. Deve ter vindo cinco. Body Splash de algodão. Veio um perdido aqui no meio. Isso aqui é cheio com o cabelo e corpo do humor. Aqui temos mais dois Ilia. Estou realizando os cinco. Macadâmia. E temos hidratante corporal, perfumado, do Ilia também. Um, dois, três, quatro, cinco também. Caixa de sabonete de macadâmia com dois. Deve ser um kit e uma polpinha de castanha. Aí aqui tudo são sacolas. Sacolas mais chicas de kit. E veio a revista da Avon, vamos ver. Do ciclo 10 de 2024. Essa e do Moda e Caixa. Quase é estilo, né? Sempre falo errado. Quase sem espaço aqui já pra pôr. Só que a mesa é grande. Se fosse na antiga loja, nem ia ter espaço. Vamos ver. Caixa de sabonete. Essa aqui deve ser tâmara e canela. Ah, frambuês e pimenta vermelha. E aí veio também o creme de mãos. Derumou e flor de amora. Quando tiver ajeitar aí pra nós podermos depois também pôr o preço. Mais caixa de sabonete de dois. Tem de macadâmia. Frambuês e pimenta vermelha hidratante. Dois, três. Mais dois de macadâmia. Macadâmia eu tinha bastante ainda, mas eu vou que venha o mais. Promãe de amora. Cremezinhos. Aí aqui temos o hidratante. De bebê, de louco. É mole embalagem? Mole? É, mole. Ah, é. Bem mais molinhas embalagens do que as que nós tínhamos. Talvez seja do frio ou do transporte. Não, moço. Essas são bem duras. Eu acho que é só essa daí. Pega essa daí. Não. Deixa eu ver. Ó. Ah, é verdade. Mudaram o plástico desidratante, com certeza. Dá pra mandar pegar aqui dele. Despertador do celular do Tiverix. Só Deus sabe por que essa hora. Aí veio mais creminha de mão. Opa, isso aqui é outro creme. É o creme de 100ml. Derrubou em flor de amora. Não vi que a caixa tá meio grande. Veio várias também. A gente deve ter ido nessa. Aí veio mais embalagem de kit, sacola e coisarada, que depois não tem que olhar. E temos mais body splash de algodão e body splash. Ai, que lindo. Framboesa. Chegou o cliente, pessoal. Tive que pausar, mas já vou continuando. Achei essa embalagem de body splash diferente, mas bem legal, né? Se viesse tudo assim, acho que ia ser legal. Achei mais bonito do que aquela outra embalagem. Esse aqui é framboesa, preto vermelho. É porque é do kit de dia das mães ou dia dos namorados. Daí veio com essa embalagem diferentinha. E a última. Pra nossa tristeza, é a última, mas ainda vem com a gente cai hoje, então não é tão a última. E talvez chegue maquiagem, mas acho que maquiagem só amanhã. Veio mais hidratantes, mamãe e bebê. Mais body splash, cereja e avelã. Veio um body splash que eu tava doida pra ver. Ai, que lindo. Do humor. A gente vê ele muito bem em cestas, esses body splash, como eu achei o cabanete e tal. Acho que veio, não sei quantos vieram. Veio um perfume, mais um body splash, mais dois perfumes. Hidratante, cereja e avelã, mais três, quatro, mais um body splash, o humor próprio, mais um body splash, cereja e avelã. Dois hidratantes. Que bonito tá, essa vermelha do cereja e avelã, né? E aí vieram caixas de sabonete. Uma, duas, um monte. Não vou tirar, gente, eu vou por uma. E aqui veio mais um protetor, um clareador, mais três hidratantes e mais sacolas. E aí aqui dentro ainda tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete caixas de sabonete. Caixa de sabonete eu acho que veio um pouquinho mais de cem. Não sei se chegou a vir, mas eu acho que mais ou menos isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mega abertura de caixa. Tava demorado pra vir, mas veio, graças a Deus, muita novidade aqui pra loja. Mais tarde eu trago o vídeo da abertura de caixa da Boticário. Um beijo e até o próximo.